Olá, amigos da arte! Estou de volta hoje com o vídeo Peter Seles, o palhaço triste. Seles criou vários personagens antológicos, como por exemplo o sinistro Doutor Fantástico, o espetor Closot, o jardineiro do filme Muito Além do Jardim, dentre outros. Na vida real, tinha uma relação estranha com a mãe dominadora e submeteu suas mulheres e filhos a tortura psicológicas. Em uma entrevista, ele disse, odeio tudo o que eu faço, não sei como vocês gostam. Além dos filmes da série A Pantera Cor-de-Rosa, também fez filmes importantes, como por exemplo o Quinteto da Morte, o Rato que Ruge, Lolita, dentre tantos outros. Também podemos destacar um convidado bem trapalhão. É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Richard Henry Seles nasceu no dia 8 de setembro de 1925 em Londres. Mais conhecido como Peter Seles, foi um ator, comediante e cantor britânico. Ele é mais conhecido pelo público mundial através de suas caracterizações em muitos filmes. Entre eles, o espetor-chefe Closot, da série de filmes A Pantera Cor-de-Rosa. Seles era um artista de baixíssima autoestima, que buscava com todas as suas forças provar a si mesmo não ser, no fundo, um lixo humano. Essa é a tese defendida pelo longa-metragem de Spielke Ropes, que não mede esforços para estabelecer o extremo paradoxo de Seles. Ao mesmo tempo, um dos nomes mais engraçados da história do cinema e uma personalidade triste, sempre à beira do patético. O filme, no qual conta a vida de Seles, narra que o ator, por meio de suas criações, é capaz de revelar mais a respeito de sua natureza complexa do que apenas através dos fatos de sua vida. Exemplar, nesse sentido, é a resposta dada a um repórter de cinema em uma entrevista concedida durante a rodagem de A Pantera Cor-de-Rosa. Seles, então, disse Sem um papel para interpretar, não existo. Resumindo, Peter Seles, na sua concepção, ele não existia. Apenas quando interpretava seus personagens. Como mando manual das cinebiografias A Vida e a Morte de Peter Seles, indicada a 16 prêmios, Emelis e vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme para TV e Ator, não se furta de retratar em ordem mais ou menos cronológica os marcos da carreira do comediante britânico desde sua participação em The Goy Show, programa de rádio transmitido pela BBC, até seu último papel no cinema, como O Jardineiro Viciado em TV de Muito Além do Jardim, filme que lhe deu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator em 79. A primeira foi por Doutor Fantástico, sem deixar de fora, é claro, o impagável espetor closô da série A Pantera Cor-de-Rosa. O filme no qual conta a história de Seles dedica também com razão e muita atenção à turbulência vida amorosa de Seles, como era inseguro por não ter o físico ou o magnetismo de um galã. O ator tentou então transformar em charme seu jeito desastroso e apatetado, às vezes com sucesso. Peter Seles nasceu na Inglaterra, cursou comunicação na Universidade de Londres e trabalhou como locutor de propagandas radiofônicas dos 15 aos 19 anos. Alçou fama na Inglaterra como radialista da BBC, tendo se destacado com o programa humorístico The Go Show. Estreou como ator de cinema fazendo uma ponta em A Rosa Negra, de 1950. Em seguida, atuou como narrador em diversas produções cinematográficas e televisivas. Começou a se destacar no final dos anos 50 e início dos anos 60, principalmente por ter sido indicado ao Oscar de Melhor Curta-Metragem e nomeado ao Globo de Ouro por sua atuação no drama Lolita, de 1962. Entretanto, entrou para a história de Hollywood ao estrelar o filme Doutor Fantástico, de 64, e também o inspetor Closot, na comédia A Pantera Cor-de-Rosa. Em 1979, Seles apresentou o que muitos consideram seu melhor desempenho, interpretando um jardineiro. Este triunfo indicado ao Oscar foi seguido por um de seus piores filmes, Manchu, de 1980. Seles desenvolveu suas habilidades em mimetismo enquanto servia na Força Aérea Real e finalmente abandonou os tambores em favor da comédia, realizando impressões de celebridades durante um período de seis semanas em Londres. Por conta própria, ele desempenhou um punhado de papéis coadjuvante no cinema antes de sua aparição, como um vigariça estúpido, em 1955. Seguindo o conselho do astro do filme Alec Guinness, Seles se esforçou para evitar interpretar o mesmo personagem duas vezes. Ele gostava especialmente de desaparecer em personagens muito mais velhos do que ele e desempenhar vários papéis. Ele fez alguns de seus melhores trabalhos para os irmãos Bolting no final dos anos 50 e início dos anos 60, notadamente sua caracterização do barulhento delegado sindical. Foi também nesse período que ele estreou na direção de longas como Mr. Topaz, de 1961. Muitos observadores britânicos do período consideram Seles um imitador de rádio glorificado, enquanto os americanos o elogiaram como um gênio. Genial em frente às câmaras, Seles era, no entanto, intragável fora delas, egocêntrico, pai, relapso, dependente emocionalmente de sua mãe, Seles tinha dificuldade de relacionamento. Suas esposas, quatro do total, eram tratadas com indiferença e, por vezes, com violência. Uma cena emblemática é quando ele se apaixona por Sofia Loren e, completamente desligado da realidade, acha que o sentimento é recíproco. Mesmo diante da negatividade da atriz, ele se separa da primeira mulher. Sua filha, certa vez, perguntou se ele os amava. Peter Seles respondeu, claro, mas não tanto quanto amo Sofia Loren. Peter Seles era, como ele mesmo diz, uma carcaça vazia. Então, os diretores podiam moldá-lo em qualquer formato. Isso era, ao mesmo tempo, uma das razões do seu sucesso e também motivo de angústia. O ator não tinha uma personalidade própria capaz de sobrepujar a de seus personagens. Aliás, uma reclamação unânima de quem trabalhou ou conviveu com ele era sua dificuldade em sair do papel. Capaz de interpretar vários personagens em um único filme, O Rato Que Rouge, Doutor Fantástico, Seles caiu tanto no gosto da crítica quanto do público. A cena que mostra o ator inventando o espetor dentro de um avião a ponto de quase enlouquecer a aeromoça é antológica. Em 1964, aos 38 anos, quando filmava, Seles sofreu uma série de ataques cardíacos. 13 em alguns dias. que permanentemente danificaram seu coração. A condição de Seles deteriorou-se quando ele adiou tratamento médico adequado e optou por curadeiros. Ele também teve um marcapasso implantado no final de 1970, o que trouxe mais problemas consideráveis. Peter Seles morreu em um hospital de Londres pouco depois da meia-noite, em 24 de junho de 1980. Ele tinha apenas 54 anos. Ele foi socorrido por sua quarta esposa, Lenin Frederic, e três filhos. Seles havia programado naquele mês uma cirurgia cardíaca em Los Angeles. Peter Seles foi um palhaço triste. Sua comédia baseia-se pelo fato de seu personagem ser, aparentemente, um homem que sabe fazer tudo certo e então acontece algo inusitado, algo que não esperamos. Peter Seles vivia em um mundo de fantasia. Não vivia a realidade que o ser humano consegue enxergar. E isso, é claro, possibilitou ele viver vários personagens. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Eu voltarei! Tchau, 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 tchau.